Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck E galera, dessa vez a gente vai jogar um jogo bem interessante, na verdade um mapa aqui de Minecraft bem legal Que é no caso o mapa do Advinho Youtuber, Mike O que acontece, Mike? Esse mapa aqui na verdade é um mapa que foi feito por um americano Onde o objetivo desse mapa é a gente descobrir quais são os youtubers baseados na cabecinha das skins de cada youtuber de Minecraft Daí um inscrito, Mike, modificou esse mapa e transformou ele inteiro em youtubers brasileiros Olha só hein, que ideia boa hein Que ideia boa né, e mandou pra gente, o nome dele vai estar na descrição do vídeo, muito obrigado O mapa ficou bem legal, muito divertido Então Mike, seguinte, nosso objetivo é bem simples, vai ter a cabeça de um youtuber, vamos supor, cabeça do Mike lá E eu vou ter que falar qual youtuber é, se é o Mike, se é o Peck, se é o Spock, se é o Autente Ah, então vamos ver se a gente conhece todos os youtubers do Brasil, tá pronto? Sim, vamos ver se vocês galera também estão vendo o vídeo, sabem aí também qual é o youtuber Então vamos apertar aqui, comece o quiz e vamos começar então Mike, ó, começou O primeiro youtuber que temos aqui, quem será que é? Não, vou até pegar umas golden apple aqui só pra enfim Pegar também, vai com o muro né, vai que tem um artefato Bom, o primeiro youtuber, vamos ver aqui, é o Authentic Games, é o Doidinho Craft, é o Semantic Games ou é o Creepernube123, rapaz? Eu acho que é o Creepernube123, rapaz Eu também acho, não tô me engano Esse aqui é fácil, vai, esse aqui é o Authentic Games Esse aqui é o Authentic, vamos passar aqui, correct, que é correto, então conseguimos acertar Mike, lembrando uma coisa, se a gente errar qual é o youtuber, moço, a gente infelizmente vai pra uma arena Onde vai ter que fazer PVP com os mobs e matando os mobs a gente volta pra cá Se a gente morrer a gente perde Enfim galera, qual é esse youtuber? É o Hoodplays, bom não né É o Peckman Games, é o PeckTW ou é o Peck? Rapaz, Peck com C, com E aqui né, Peck, P, E, C Caramba, eu não sei agora quem é esse cara Bom, esse aqui é o PeckTW galera, que sou eu Ah, eu sei, caramba, eu sei mesmo, eu não sabia hein Bom, esse aqui, caramba, esse aqui é o... Eita, agora peraí Esse aqui é o Pocão Ah, esse aqui é o Spock, verdade, é o JVNQ, o Dre Spock, o Spock com C, K ou PeckTW Bom, não é eu, bom peraí, o Dre Spock e Spock O de costas, confunde, olha aqui ó, se olhar aqui ó Eu acho que é o... Verdade, parece ser o Ana de costas É o Dre Spock É o Dre Spock, porque o Spock aqui é o Spock do... como que é o nome daquela série? Do Star Trek É, Star Trek né, realmente Bom, vamos lá, que é o Cellbit, é bem óbvio né, vamos ver Cellbit ali, o Cellbolite, a Mooncase, caraca, a Mooncase, caraca, Feromonas Eu acho que é a Mooncase Vamos entrar aqui, só pra ver o que acontece, a gente entra no Feromonas Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar no Feromonas, ó, não é Eita, rapaz, caí na água aqui Bom, vamos ver, o que a gente vai ter que fazer, ó Tá aqui falando Begin Doom, que a gente... vamos... o que que tem aqui, ó Tem uma espada aqui, Mike, o Doom Slayer Keep this on an inventory Pode pegar Pode pegar, ok Vamos apertar o botão Keeping Doom Vamos lá, então, testemunha os monstros O nosso objetivo, então, Mike, é matar os monstros, galera, aí, beleza Tem um aqui atrás Vai, 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 vai Você não tá com espada? Cada nível, eu tô sem espada, tem uma Peraí, tem mais monstros Parece que tem um, acho que é aqui embaixo, ó, vamos entrar aqui Vamos ver, eita Eita Ah, não, voltamos, acho que a gente conseguiu matar os mobs Ok, vamos passar, então, de novo Não, você tem que voltar tudo de novo Vai ter que tudo de novo É o Authentic Aqui é o... Nossa, o... Impacte W Daí aqui vem o Spock Bom, e aqui, obviamente, é o Cellbit Vamos passar certinho aqui Passamos aqui no Cellbit Próximo YouTube... Vamos tentar não errar, hein, que é meio difícil, hein Próximo YouTube... qual que é? Ué, sou eu, ué Peraí, o Gutin? Não é o Gutin, não Acho que eu vou pra carregar a skin Peraí Eu acho que é o Gutin mesmo, hein, olha aqui Gutin, o Toy, o Jorjão ou o Deus do Mundo? Hum... O Gutin, galera, ele é tão poderoso que ele pode ser um Deus do Mundo do Minecraft Mas eu acho que não é isso que ele quis dizer, hein Eu acho que a gente poderia botar como Gutin a resposta, obviamente Ah, Pex é boa, hein Ô, Gutin, respeita o Pex Desculpa, hein, Gutin, acertamos, beleza, boa O próximo aqui é o Monarque Só vamos, então, achar Wolf, Guaxinim, Monarque ou Purpai? Rapaz, Purpai, hein Bom, é o Monarque Vamos entrar aqui no Monarque É o Monarque O próximo, isso aqui eu já sei, é o Baixa Memória Isso aqui é o Baixa? É o Baixa, tem esse sorrisinho aqui Né, esse sorrisinho é o Baixa Memória O Nonfax, o Spock, o Jabirazka Place ou o Baixa Memória? O Jabirazka Place É o Baixa É o Baixa É o Baixa Memória O outro aqui, peraí Ah, esse aqui é o Educoff É o Educoff, vamos ver O Porta dos Fundos O Portuga, o Educoff ou o Aruan? Fih, é o Educoff Educoff Ih, esse aqui eu não sei não, hein Se não Bom, esse aqui é o Zé da Marciota É o Peck, é MTW ou é Mike? Ih É o MTW Não, Fih Esse aqui sou eu, sou eu Tá vendo o nome aqui, ó O nome aqui indica, ó Então passa aí Boa Beleza Bom, vamos lá então Já tá aqui na metade, deixa eu ver São 20 Youtubers A gente tá no Youtuber número 10 Vamos lá então Batista, é o Batista isso aqui Batata Place, o Fê Batista O Loiding Games ou o Cellbit Rapaz, podia ser o Cellbit O Cellbit é loido também, né Do olho azul também, né É o Fê Batista É o Fê Batista Vamos entrar então no Fê Batista O próximo, ah, esse aqui não tem como errar É a Malena A skin mais maluca que eu já vi, né A skin da Malena é muito doida Eita Eita, por alguma tipo Eita, o que a gente foi levado aqui? Eu não sei Uai Vou apertar o botão de novo aqui Pelo jeito a gente foi levado no negócio de mob Ai, a gente errou em viver Nossa, pai que tem um gris aqui embaixo Nossa, mas como é que Tem um blazer aqui, tem um blazer aqui embaixo Tô indo, tô indo, tô indo Ai, nossa, travou Ai Ai, rapaz Tô pegando fogo, tô pegando fogo Vai na água, vai na água, vai na água Ai, por que não encerrou? Não, fez certo Não sei Nossa, galera Nossa, como assim, galera? O que aconteceu que a gente fez de errado? Eu acho que não é nasceu, pai Talvez, né Deixa eu ver Sim, eu não lembro qual que era a resposta aqui Selbit Vamos passando aqui, galera O Tink aqui, o primeiro Deu Monark, que é esse aqui O Blast Memória E o Educoff, aqui E esse aqui é o Mike, que tá bem aqui O próximo é o Fê Batista, que a gente já tinha respondido aqui E a outra é a Malena Mas tem a opção BRK, esse é Dumont Case, Malena ou Anenha É a Malena A Malena, pode entrar a Malena Opa, calma, que susto, achei que eu tinha errado Beleza, o próximo Próximo Esse aqui, rapaz Esse aqui, acho que é o Jazz Jazz, Nofaxo, Michael Phelps Acho que é o Jazz esse aqui É, não é o Nofaxo Acho que o Nofaxo não é assim Não, é o Jazz É o Jazz? É o Jazz É o Jazz É o Jazz, boa, é o Jazz Beleza Próxima Esse aqui eu não conheço, não Nem eu Galera, vamos ter que chutar essa coisa Tem uma ideia, tem uma ideia Se a gente quebrar a cabeça e ver o nome dela Não, não cabe Vamos tentar Vamos chutar Ah, o Wolf, não é o Wolf, né Porque o Wolf é um lobo Não, a gente já tá vendo em que? Não sei Nem ou não é o Nem Porque a gente já respondeu o Nem E o Piru Pai não é nunca o Piru Pai Bom Eu não sei, eu não sei a skin do Piru Pai não, hein Ô, mas não Não Eu acho que já tá vendo Eu acho que já tá vendo por causa da carinha meio derp Porque eu já tinha tem, né Então eu vou entrar, hein E agora eu não ganho Vai, boa, deu certo Ai, que susto Caramba Beleza Ah, o Felps Esse aqui é o Felps Pode ser o Felpolino, o Felps, o Calango ou o PK É o Felps Pode ser o Felpolino também Boa Ah, esse aqui é o Felpolino, né, galera Eu conheço, né Vamos ver Esse aqui é o Amor do Pek O Amor do Pek O Calango, o PK, Canadian Guy Ou o Guaxinim Ô, é o Amor do Pek, hein Tô brincando, é não Ô, que história é essa, hein Dominicano, é o Guaxinim Vamos entrar aqui, galera Guaxinim, ufa, deu certo Boa Guaxinim Bom, ó, voltamos aqui, então Não voltamos, não Viemos pra cá E esse aqui é o Wolf, né É o Wolf, ó Tem aqui o Nofax, o Lobo Guará O Wolf e os jogadores inacreditáveis O que é jogadores, hein Ah, entendi É o canal dele, né Gamers Unbelievable É, o canal do Wolf é Youtube.com.br Gamers Unbelievable Que no caso, em português Jogadores inacreditáveis Vamos entrar no Wolf, né Porque é o Wolf, né Mas não deixa de ser jogadores inacreditáveis Ou talvez o Lobo Guará, hein Vai saber qual que é a raça Vamos ver, então O Venom Esse aqui é o Venom Aranha do Mal Venom Extreme Spider-Man Ou Jarvas Olha, tá chovendo Deixa eu tirar a chuva Eu acho que é a Aranha do Mal É, Aranha do Mal Não deixa de ser, né Porque o Venom também é uma Aranha do Mal Mas, enfim Eu acho que nesse caso, Mike É o Venom Vou entrar É o Venom É o Venom mesmo É o Venom Beleza A gente tá quase chegando no final, galera Tá quase chegando aí Vamos ver, então O que que você não ganha é o... Deixa eu ver Feromonas, é o Feromonas Pirata, corte, parkour Parkour Feromonas ou Venom É que o Feromonas é o rei do parkour, né Bom Feromonas Vamos entrar aqui no Feromonas Ah, galera Esse aqui é muito fácil, hein Esse aqui é o Peu-Peu? Não, que o Peu-Peu Não, não é Peu-Peu, não Esse aqui é o Leão Leão, Feromonas Zeus ou Alfredo Nossa, lembra do Alfredo? Eu lembro Eu vi aquela série do Leão Que ele tinha um cachorrinho Chamado Alfredo, hein Né, era Minecraft Z, né Minecraft D Uma coisa assim Era uma sigla, né Isso no tempo era bem legal Enfim, é o Leão Vamos entrar É, o Leão Nossa, mas o Alfredo deu saudade O Lobinho do Wolf Bom, esse aqui Esse aqui é o último, eu acho É o Nenho, não é, não? Nenho, Nenha, Peck e Spock Não, sei não É o Nenho, eu acho, hein É o Nenho, é o Nenho Mas lembra aí o Spock mesmo, hein Lembra aí o Spock mesmo A skin assim, tipo, é bem parecida Se eu for ver, né Tipo, ó É, o Spock tem um olho branco A skin dele Ah, verdade Bom, mas vamos entrar então no Nenho, né Entramos no Nenho, galera E a gente, pelo jeito, ganhou Eita, tô andando devagar aqui Eita O que é isso? Porque a gente levou Ah, não Ah, não, não Não, não, a skin de novo, não Acho que a gente completou, hein Eu acho que a gente completou, hein Eu acho que a gente pode dar um game mode 1 aqui, galera Seriamente mesmo, hein Deixa eu ver Eu acho que o Mab é meio bugado Ele fica dando TP pra gente Pro nada Porque se a gente respondesse aqui A gente vai voltar Vamos voltar pra cá Tinha um botão aqui, ó Eita, tô pulando aqui Deixa eu botar game mode 0 Aí, beleza, ó Calma aqui, dá uma travada Vamos ver aqui Rapaz, você é bom mesmo Parabéns Tem um botão ali Ai Ah, tá, que é pra fazer eu cair E daí uma pressuit plate Eita, nossa, tá travando bastante, né Não acontece nada É, enfim Mas eu acho que, enfim, galera A gente terminou Esse mapa foi bem curtinho Mas eu achei bem interessante Que a gente conseguiu conversar um pouco com os youtubers Conversar, não Enfim Vê aqui um pouco dos youtubers e tudo mais Se você gostou desse vídeo Deixe em favorito Muito obrigado a um inscrito Que enviou esse mapa pra gente Bem legal a ideia dele De transformar esse mapa Em uma coisa mais brasileira, né moço Isso mesmo, galera Gostei bastante Mas, enfim Se você gostou desse vídeo Deixa eu bá no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau